Exclusivo, Fantástico revela como funciona o esquema de venda de sentenças no Tocantins. Desembargador Euripe diz, é investigado por venda de decisões judiciais e por movimentações financeiras sem suporte nas atividades profissionais. Exclusivo, Fantástico revela como funciona o esquema de vendas no Tocantins. No fim de abril, dia 27, o desembargador Ronaldo Euripe Pérez, de Souja, ex-presidente do Tribunal de Justiça do Tocantins, foi afastado de suas funções. Há 10 dias, o afastamento por um ano foi confirmado em sessão virtual do STJ. O desembargador Euripe Pérez é investigado por venda de decisões judiciais e por movimentações financeiras sem suporte nas suas atividades profissionais desde que entrou no Tribunal de Justiça do Estado em 2012. A função de um desembargador é julgar os casos em segunda instância. O Fantástico teve acesso a um levantamento do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, sobre desembargadores envolvidos em processos por venda de sentença do Brasil. Na reportagem e vídeo, a repórter Ana Paula Reisbem mostra os números e algumas vítimas desse crime. Olha pessoal, quantas pessoas queriam ter um emprego bom como promotor, juiz, desembargador, gerente, diretor, diretora, líder, chefe, supervisor e outros empregos. Que a pessoa faz menos esforço físico, mas ao invés de aproveitar a oportunidade faz coisa errada, né? Acha que ninguém vai descobrir, acha que ninguém vai ficar desconfiado, né? Aí quando é pego, ainda reclama. Olha pessoal, tem gente que não tem oportunidade na vida. Até aí tudo bem. Ninguém tem culpa de não ter oportunidade na vida. Agora, ter oportunidade na vida, aproveitar, até aí tudo bem. Mas aí o problema é que o cara aproveita a oportunidade na vida e ao invés de ser honesto faz coisa errada. E acha que ninguém vai descobrir. Acha que ninguém vai investigar. E daí quando é pego, reclama. Tem mais é que se ferrar mesmo. Ninguém mandou ele se envolver em corrupção. Se envolveu porque quis. Tem mais é que se ferrar mesmo. Tem oportunidade na vida, aproveita e vira corrupto. Tem mais é que se ferrar mesmo.